Um ditado popular nos aponta para a seguinte realidade, de médico e louco todos nós temos um pouco. Faz com que a nossa reflexão nos leve à interpretação. E nada mais importante do que falar sobre interpretação, sobre inclusão social, do que trazer uma especialista na área de teatro. E essa especialista é a professora Sandra Loyola. Ela que também está fazendo um curso na Conrádio para radialistas, rádio e TV, para trabalhar com rádio e TV. E vamos conversar com a Sandra Loyola a respeito dessa história da inclusão e também do casamento, da comunicação com a interpretação. Sandra, bom dia. Olá, bom dia. Uma alegria estar aqui no seu programa, Chico. Bom, e falar em alegria, nós, quando fizemos o convite, porque sabíamos que você ia receber o título de cidadã terezinense. Você que estava falando para a gente aqui antes de entrar no ar que é de São Paulo, filha de cearense. Me conta um pouquinho dessa sua história, como chegou até aqui na nossa cidade de Terezina. Olha só, eu vim para Terezina com três anos de idade. Eu sou filha de um cearense, a minha mãe é mineira, e eu perguntava para o meu pai, pai, por que o senhor morou 25 anos em São Paulo, por que o senhor veio para Terezina? E foi aqui o lugar que ele escolheu para trabalhar, para se desenvolver, porque a família dele toda veio para Terezina, né? A minha avó, ela teve mais de 24 filhos, então a família toda veio do Ceará para Terezina, escolheu esse lugar para trabalhar e para viver com a família. Só aí são quatro estados, né, Sérgio? Mineiro, cearense, paulista e piauiense. Isso. Quatro estados envolvidos nessa questão. Mas aí você, claro, cresceu em Terezina, e quando começou essa paixão pelo teatro? Quando começou o trabalho que você faz dentro do teatro? Eu comecei muito cedo, de uma forma, eu posso dizer que despretensiosa. Sim. Eu morava na periferia de Terezina, ali perto do Promorá, no bairro Santo Antônio. Sérgio Torre. É, e aí com oito anos de idade, eu estava vindo da escola, na verdade, uma vizinha me parou e disse assim, Sandra, vamos fazer uma peça de teatro para o dia das crianças. Como eu morava perto de um lugar onde existiam muitas oficinas de carro, na minha cabeça de criança, nós não tínhamos nenhum acesso à cultura, né? Então eu fiquei assim, mas peça de quê? Peça de carro? Foi até um pouco engraçado, né? E ela disse, não, nós vamos fazer uma apresentação de uma peça de teatro onde a gente vai contar uma pequena história infantil no dia das crianças para as crianças, da comunidade. E assim, de uma forma despretensiosa, eu comecei esse trabalho e depois desse primeiro contato eu não consegui largar, né? E aí foi aperfeiçoando e quando você começou, Sandra, você estava falando para a gente aqui também de alguns projetos dentro dessa área social. Você poderia destacar algum deles, quais foram os projetos que nessa evolução sua profissional, claro, que começou e que você se empolgou e que valeu a pena? Chico, o teatro para mim, ele sempre foi uma ferramenta de autoconhecimento, de desafio pessoal e de realização de um sonho. Eu sempre, a minha relação com o teatro foi de muita perseverança e amor. E não consegui, o teatro ele te conecta com o sensível, com o ser humano, né? E eu desenvolvi, na periferia de Teresina, eu trabalhei muitos anos com jovens da periferia que estão à margem. Eu fiz trabalhos significantes ali na região da Vila Irmã Dulce, na época no Porto Alegre também, na Vila da Glória, no bairro Santo Antônio, no bairro Saci com algumas vilas ali no entorno do bairro Saci. Então, desenvolvi durante muitos anos esse trabalho com jovem, com adolescente que também não tinha acesso à cultura, como infelizmente até hoje tem muitas pessoas que não têm acesso à cultura. E para que esse acesso aconteça, Sandra, você acha que é necessário o quê? O que tem que ser feito para que essa juventude lá da periferia possa ter acesso a essa cultura? Eu acredito que mais oportunidade, né? E essa oportunidade, tanto o artista pode proporcionar, se ele tiver a sensibilidade de querer desenvolver algum trabalho dentro de uma comunidade, e também parte de políticas públicas também, que possa desenvolver projetos no âmbito da cultura, de dar acesso às pessoas que não têm, muitas vezes, nem a oportunidade de conhecer um espaço cultural. E quando nós falamos de conhecer espaço cultural, os espaços que nós denominamos que são espaço cultural, são poucos, né? São poucos, são poucos espaços. E falando da periferia, muitas vezes a pessoa que está na periferia, ela nem tem nem coragem, às vezes, de acessar esses espaços, não sabe nem como acessar o espaço. Então, ou o artista vai aonde as pessoas estão, né? Eu tenho uma relação profunda com a Zona Sul de Teresina, com a periferia da Zona Sul, né? Hoje a minha família ainda mora na Zona Sul, eu tenho parte da minha família lá. E, inclusive, em 2014, eu desenvolvi um trabalho que eu considero um trabalho bastante importante, que foi um trabalho com mulheres privadas de liberdade, né? Eu faço parte de uma companhia de teatro de mulheres que se chama Puti Teatro Labore. E aí nós fizemos um encontro de mulheres artistas dentro da penitenciária. Eu envolvi as artistas do Piauí para a gente desenvolver um... Era para ser apenas um momento dentro da penitenciária, mas acabou acontecendo de ser um projeto, porque as mulheres privadas de liberdade ficaram tão tocadas com o trabalho, com o teatro, se sentiram tão afagadas com a arte, que a gente acabou recebendo um convite da gerente da penitenciária para desenvolver um trabalho com o teatro, com essas mulheres. E quando você fala dessa empolgação das mulheres com o teatro, lá deve ter tido algumas revelações, ou seja, lá você descobriu alguns talentos, deve ter descoberto, né? Muitos talentos, né? Muita gente boa, né? Muitas mulheres com acessibilidade bastante aguçada, muitas mulheres com talentos para escrever, para interpretar. E o projeto continua até hoje, se chama Mulheres de Aço de Flores. Eu não estou mais à frente, mas uma outra pessoa dá continuidade, a diretora da própria penitenciária está dando continuidade desse projeto e eu me sinto feliz, me sinto parte também desse trabalho. E quando você se sente feliz, se sente parte desse trabalho, evidentemente que quem trabalha com arte tem que ter apoio. Que espécie de apoio você tem, Sérgio? Muito complicada essa questão do apoio, né? Geralmente essas iniciativas são iniciativas minhas, minha mesmo, ou de um grupo pequeno de mulheres, no caso, que são as mulheres ligadas a essa companhia de teatro, que é o Puti. Mas sempre com muita dificuldade, geralmente as pessoas fazem de forma até voluntária o trabalho, né? A gente, para começar uma iniciativa esse mesmo da penitenciária, eu trabalhei seis meses de forma voluntária e só depois desse tempo foi que foi realmente reconhecido pela Secretaria de Justiça, que era um trabalho importante para a reeducação daquelas mulheres. Mas a dificuldade é realmente do apoio, infelizmente. E quando nós falamos dessa dificuldade de apoio e o respaldo da sociedade, você disse que é muito ligada à Zona Sul de Teresina. Na Zona Sul, você sente que tem esse respaldo, por exemplo, das associações de moradores, dos grupos organizados dessa região? Eu desconheço, eu acho assim, muito pequeno ainda. Por exemplo, na Zona Sul, no quilômetro 6 mesmo, eu nem sei quem é o presidente da associação. Geralmente, quem acompanha o trabalho da gente há mais tempo, pessoas que já conhecem o trabalho desde muito tempo, o trabalho que a gente desenvolve, essas pessoas, de uma certa forma, às vezes até tentam ajudar, mesmo não sendo do teatro. Bom, essa pergunta, Sandra, que eu vou fazer, eu já ouvi vários comunicadores fazerem e eu sou obrigada a fazer também. Dá para viver de arte em Teresina? Dentro dessa parte de teatro, dá para viver? Eu sou uma perseverante, uma guerreira. Eu nasci para fazer arte, eu não consigo respirar e viver de uma outra forma se não for dessa forma. Eu posso dizer que a minha relação com o teatro e a minha trajetória com o teatro foi uma trajetória muito fluida, muito fluida, assim como a água de um rio que desemboca no mar. Eu entendo que realmente eu tenho uma missão com a arte e eu tenho conseguido, graças a Deus, desenvolver meu trabalho aqui em Teresina, apesar de todas as dificuldades que existem. Eu não quero ver a dificuldade material como impedimento, porque eu acho que a missão é maior do que isso. Bom, quando eu falo missão maior do que isso, você falou de algumas experiências na periferia, na penitenciária, e agora você está ministrando aula para um grupo de comunicadores cegos lá na Conradio. Essa experiência para você, conta um pouquinho dela. Olha só, quando eu recebi esse convite da Conradio, eu fiquei muito impactada. e eu fiquei assim, poxa, um grande desafio para mim. Já havia dado aula para meninos da periferia, para pessoas que estão à margem da sociedade, para mulheres privadas de liberdade. Eu vejo a forma que eu trabalho o teatro é uma forma de incluir. Eu não poderia dizer não para isso. Eu acho que toda pessoa tem capacidade de fazer arte, e esse contato com a arte, ele vai te melhorar como ser humano. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei extremamente feliz, e fiquei bastante impactada, assim. Mas aí, eu, como sempre, eu uso a minha sensibilidade para fazer o trabalho, e foi uma experiência muito profunda, uma experiência que eu me surpreendi muito. Os alunos de um olhar para a cidadania são alunos muito sensíveis, são alunos que dão uma resposta muito rápida, e eu não vi nenhum tipo de limitação. Eu fiquei extremamente feliz de trabalhar com ele, e espero poder continuar nesse projeto. Pois é, o projeto da Conradio, que está formando a quarta turma no olhar para a cidadania. E você já falou do respaldo, né? Foi bom, foi positivo. Muito positivo. E lá, dá para descobrir algum talento, assim, dentro dessa área de teatro, interpretação? Olha, a gente, nesse grupo, tinha muitas pessoas talentosas. Muitas pessoas que, geralmente no teatro, a gente joga um mote, né? Faz um pequeno exercício para ver a resposta da pessoa. E eu vi muitas pessoas interpretando. Nós fizemos uma intervenção na escola de teatro, né? Na escola de teatro Gomes Campos, com os alunos do projeto Um Olhar para a Cidadania. E os alunos da escola de teatro se surpreenderam bastante, né? Nós fizemos uma intervenção onde os alunos do projeto Um Olhar para a Cidadania faziam uma apresentação artística sobre a dificuldade do dia a dia dele, né? Do deficiente visual. E os alunos da escola de teatro, de dança e de música, ficaram muito impactados com a interpretação dos atores. São realmente atores, são realmente pessoas sensíveis. E tem muito talento. Eu fiquei muito impressionada. Talento para tudo. Para escrever, para interpretar, para cantar. Então, assim, é muito diverso o talento das pessoas do projeto Um Olhar para a Cidadania. Pois, daqui a pouquinho, Sérgio, nós vamos contar um pouquinho mais sobre o talento. Tanto o talento desses alunos lá da Conradio, como o talento da própria professora Sandra Loyola. Vamos falar um pouquinho mais da Sandra, da experiência que ela tem vivido. O Ver, Ouvir, Sentir volta já. Ver, Ouvir, Sentir. Ouvir, Sentir. Ouvir, Sentir.